E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucicatiano. Em alguns dias, alguns dias não, meses, sem gravar nada aí pro canal, hoje a gente tá de volta e traz pra vocês aí de facecam, cara, de facecam, mostrando a careca. Espero que vocês não se assustem muito, não se assustar, é quase impossível, mas não se assustem muito. Hoje a gente traz pra vocês Valorant, Valorant que é um FPS da Riot Games, um FPS focado no competitivo 5 contra 5, vão trazer pra vocês aí muitos conteúdos desse jogo. E se você quer ver mais conteúdo, já se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa seu likezinho aí se gostou do videozinho, é nóis. Vamos lá, sem enrolação, começar o vídeo aí pra vocês falando de Valorant. Valorant é um FPS, como eu já falei, da Riot Games, criadora do League of Legends, que se passa num universo bem diferente do League. Eu achava que seria, quando eles lançaram, anunciaram lá no ano passado, esse jogo eu achava que seria um FPS estilo Counter Strike, mas com os personagens do League of Legends. Mas não tem nada a ver, é bem diferente, é um universo totalmente diferente do League. Na verdade, o Valorant se passa na Terra, num futuro não muito distante, onde aconteceu um evento catastrófico, não explica muito bem no que a gente ainda já sabe que evento catastrófico foi esse, mas que as pessoas desenvolveram habilidades especiais e se uniram, e essas pessoas com essas habilidades especiais se uniram em uma organização secreta, que é chamada de Valorant. E essa organização secreta, com essas pessoas, elas defendem um mundo de um mal ainda maior. Elas defendem brigando cinco contra cinco, um contra o outro, é meio estranho, mas eles defendem contra um mal muito maior do que o que já aconteceu anteriormente. A Riot se baseou em jogos como Apex Legends, Counter Strike, o Wolverite, para criar esse 5 contra 5, esse FPS 5 contra 5. O jogo ficou muito bom, é um jogo muito bonito, um jogo com muito conteúdo, a gente vai ter muito conteúdo para explorar, vai ter a história dos agentes, que são os personagens, vai ter as lores, a gente vai ter as habilidades deles para falar, que são os poderes especiais, vai ter as skins, vai ter muita coisa aí que vão ser lançado conforme as atualizações do jogo, várias coisas para a gente explorar, ou seja, vai ter muito conteúdo desse jogo para a gente criar aí no canal. Então, já se inscreve aí, como eu já falei, já deixa o seu like, já compartilha com todo mundo. O beta do jogo já foi lançado na América do Norte, na Europa, na Turquia e outros servidores, que eu não me recordo em nenhum momento, mas muita gente já está jogando o Valorant, até o pessoal BR já conseguiu essas keys que estão sendo coletadas em lives da Twitch, e no Brasil provavelmente vai ser da mesma forma. A Riot falou que vai disponibilizar várias maneiras para a gente conseguir essas keys, mas não informou quais são essas maneiras, eu acredito que uma delas seja nas lives. Ele vai estar disponível a partir do dia 5 de maio, daqui 8 dias, exatos, 8 dias, a gente vai poder jogar Valorant nos servidores nacionais. A galera já está jogando os servidores europeus, que estão fazendo umas game plays bem legais, apesar do ping um pouco mais alto, mas o jogo dá para ver que está um jogo muito eletrizante, um jogo muito interessante, um jogo muito bonito e muito fluido, muito bom aí, vamos continuar falando alguns detalhes de Valorant. No jogo nós seremos agentes, esses agentes vão ter habilidades especiais, estilo as habilidades que nós temos no MOBA, que são jogos estilo League of Legends. Cada um vai ter sua particularidade, cada um vai ter a sua história, que são as lores que vão ser desenvolvidas dentro da história do jogo, e elas vão se entrelaçar, vão ter relação, cada jogador, cada agente vai ter relação com a lore, e com a história de outro agente. Bem interessante, todos os heróis são de nacionalidades diferentes. Acredito que vão ter heróis com nacionalidades repetidas, mas até o momento só heróis foram lançados, só heróis com nacionalidades diferentes, inclusive uma heroína brasileira. São oito heróis por enquanto. Com certeza, durante as atualizações, como são nos jogos da Riot, no League of Legends, que era o único até o momento, serão divulgadas nas atualizações. Até pouco tempo era o único, agora já temos três jogos, a Riot já tem três jogos. Os agentes são oito, como eu já falei, Fenix, o Jet, Sova, Bryston, a Sage, Piper, Cipher, Omen e a Raze, que é uma heroína brasileira. Espero ter pronunciado certo, mas talvez sim, provavelmente não. Eles têm habilidades diferentes, funções diferentes nas partidas, na equipe. Alguns têm um estilo mais engage, outros um estilo mais suporte, para fazer a defesa e cura dos heróis. Outros conseguem fazer da dash, se teletransportar, revelar os adversários. Mas a gente vai falar especificamente um por um em um vídeo mais específico. E se você, como eu, e está muito interessado no esportes, no competitivo do Valorant, é muito interessante, porque a Riot, mesmo um mês, nem fez um mês ainda do lançamento do jogo, já comentou sobre o competitivo, e prometeu que vai ser um competitivo muito grande, vai ser um competitivo grandioso. Isso é muito importante para a gente que gosta e que trabalha, ou que quer trabalhar com isso, com o competitivo, com produção de conteúdo, e tudo isso que envolve os jogos. E sobre isso, a Riot falou, vou até ler porque são palavras deles, que eles querem desenvolver um esporte digno de prender sua atenção e interesse de forma duradoura. Ele botou uma série de parâmetros ali que vão seguir para que o Valorant tenha competitivo de alto nível, competitivo duradouro, e que vão investir muito nisso. Eles falaram da acessibilidade, para que todo mundo tenha a mesma chance, falaram da... e que querem que o competitivo cresça junto com a comunidade. Falaram que vão abrir espaço para quem... para campeonatos menores, para campeonatos que não sejam... que sejam amadores, que não sejam profissionais, como que eles querem montar. A gente já tem a data para início das ranqueadas. Eles já mostraram todos os tiers que vão ter no Valorant, com três níveis cada um, que são ferro, bronze, prata, ouro, platina, diamante, imortal e Valorant. Na verdade, tem algumas diferenças ali do League, mas é a mesma coisa como seguem os outros jogos. É quase o mesmo sentido aí os tiers do competitivo das ranqueadas. O tier será... Na verdade, as ranqueadas começarão a partir da atualização na 4.9. Nós estamos na 4.7, então faltam duas atualizações. Ela será primeiro no NA, porque foi lançado primeiramente lá. Então, o competitivo, o ranqueado, o modo ranqueado, sairá primeiro lá no NA, em outros servidores da Europa e Turquia também, como eu já falei no início do vídeo. Infelizmente, a gente vai ficar um pouco para trás novamente nesse quesito, mas tem alguns detalhes. Vamos precisar primeiro 20 partidas no modo que não é competitivo, depois para abrir o ranqueado. tem vários outros detalhes que a gente pode explicar num vídeo específico. Provavelmente vai ser o próximo vídeo do canal. E para quem está preocupado com os requisitos, se o jogo vai rodar ou não no seu computador, pode ficar tranquilo, porque, segundo a Riot, o jogo vai ser bem otimizado, podendo rodar até em computadores de 10 anos, galera. Um computador lá de 2010, muito tempo, falando em tecnologia, eu vou testar isso. Quando lançar, eu pretendo testar num computador de 6, 7 anos, 10 eu não achei ainda, mas se eu achar eu vou testar num computador de 10 anos, e eu espero que rode. Então a galera pode ficar tranquilo, porque os requisitos são bem tranquilos, bem básicos. Para rodar em 30 FPS, você precisa de apenas. Eu vou dar uma lida aqui, porque de cabeça é meio difícil. Windows 7 ou 8, de 64 bits, Intel Core 2 Duos, Intel Core 2 Duos, uma placa de vídeo HD 3000, que é uma placa bem básica, 4 GB de RAM, e isso, só isso, apenas isso, uma configuração bem básica. Se você tem uma configuração acima dessa, já sabe que vai rodar liso, vai rodar tranquilo, e ainda está no beta, né? A gente tem muito desenvolvimento, e o jogo está para ser lançado a partir do primeiro semestre, no segundo semestre de 2020. Então eles têm mais um tempo para corrigir, e mais um tempo para melhorar, o que já está bom. E também houveram vários comentários, a gente vai falar sobre isso também em um vídeo específico, que a Riot, depois que tiver tudo redondo aí no PC, eles querem lançar para consoles, Xbox, Playstation, e para celulares. Eles estão aí colocando League of Legends nos celulares, já colocaram Legends of Runeterra em celular, que também já está funcionando em celulares, e o TFT, Team Fight Tactics, desculpem o inglês, mas o TFT também está nos celulares. Bom, a gente tem novidades sobre o Valorant todo dia, todo dia saindo novidades diferentes, vídeos diferentes, muito conteúdo já está sendo criado aí no YouTube, então fica difícil a gente falar de tudo num vídeo só, eu dei uma resumida em tudão, que já saiu, e a gente vai continuar falando especificamente de cada um desses assuntos que eu citei agora. essa semana a gente tem mais vídeos, e semana que vem a gente tem bastante coisa aí para falar ainda sobre o Valorant. Então era isso, espero que vocês tenham gostado, como eu disse, Valorant vai ter muito conteúdo, então pode deixar o seu likezinho, se inscrever no canal, e acionar o sininho, e dar as notificações, porque a gente vai ter bastante conteúdo sobre esse jogo, sobre esse joguinho aqui no canal. Fique com Deus, até a próxima, e valeu!